Pelo menos 14 estados e o Distrito Federal registraram casos de uma síndrome gripal em crianças e adolescentes que pode estar relacionada à Covid-19. É o que mostra um levantamento do jornal O Estado de São Paulo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. De acordo com a reportagem, os estados se mobilizam para monitorar a doença que pode estar relacionada à Covid-19. A síndrome gripal tem sido descrita como síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, podendo afetar pessoas entre 0 e 19 anos. A maioria dos casos tem relação com o novo coronavírus, mas as evidências são inconclusivas quanto à relação de causa e efeito. A doença aparece nos levantamentos de 14 estados mais o Distrito Federal e os sintomas incluem febre acima de 38 graus, podendo evoluir para manchas avermelhadas na pele. Segundo o jornal, o Brasil tem hoje 144 casos com esta condição ou com quadro suspeito e nove mortes, sendo duas em análise. Os dados foram levantados entre os dias 18 e 19 de agosto e os números são diferentes do Ministério da Saúde, que conta com dados até a semana finalizada em 25 de julho. Segundo a pasta, a síndrome gripal infantil acometeu até agora 71 pessoas no Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Piauí, com três mortes no Rio. A síndrome gripal em crianças e adolescentes começou a ser registrada na Europa no mês de abril, com um conjunto de sintomas fora do comum entre os mais jovens. No mês de maio, foi a vez dos Estados Unidos registrarem as primeiras internações com sintomas parecidos. De acordo com os médicos, assim como na Covid-19, um dos problemas são as subnotificações. Segundo médicos ouvidos pelo jornal, é natural que haja defasagem de números, podendo haver quadros que não foram identificados, diz Marco Aurélio Savat, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A situação, segundo o profissional, é diferente das subnotificações da Covid, cujos casos são leves, assintomáticos e ainda não há testes suficientes. No caso da síndrome, são poucos casos e que precisam de hospitalização. Por isso, a tendência é que a subnotificação seja mais branda.